O texto do Apocalipse diz exatamente isso, eis que estou a porta e bato. Se alguém que ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Portanto, mudar o coração, são mudar pequenos gestos e atitudes da nossa própria vida. Mudar pequenos conceitos, isso é mudar o coração.